O sexto arcebispo da Arquidiocese de Belém foi Dom Mário de Miranda Vilas Boas, que foi conhecido na história do Brasil e na história especialmente da Arquidiocese de Belém como o arcebispo do sexto Congresso Eucarístico Nacional do Brasil, portanto, realizado em Belém do Pará. Ele esteve à frente e teve apresentações dele, o grande orador que era, ele realmente, ele extasiava de certo modo o povo com os seus dotes de falar, de pregar. Aqui esteve em Belém de 1944 até 1956, quase 12 anos, e sucedendo a Dom Jaime de Barros Câmara. Dom Mário era do Rio Grande do Sul, era um gaúcho, mas desde pequeno ele foi para o Sergipe, para ir ali em Aracaju, onde moravam seus pais. Aí cursou todo o curso primário, os diversos estudos dele fez em Aracaju. E feito também ali o seu seminário, seminário para ser padre. Ordenou-se, trabalhou ali em Aracaju, mas foi logo nomeado bispo de uma diocese lá do Nordeste, Garanhuns. E pouco tempo depois foi transferido para Belém do Pará, arcebispo de Belém. Ele, aqui em Belém, ele se mostrou diante do Brasil inteiro, diante de toda a igreja do Brasil, um homem versado na liturgia, interessado na formação litúrgica do seu povo, da sua diocese ou arquidiocese. A primeira carta pastoral que ele fez já era sobre a liturgia e deu um impulso grande ao amor à liturgia e foi um iniciante daquele que nós chamamos movimento litúrgico na Igreja do Brasil. Assim foi conhecido e era realmente um homem extraordinário. Aqui fez algumas paróquias, criou algumas paróquias. Eu lembro particularmente a paróquia Perpétuo Socorro, que ele criou, a paróquia de São Pedro e São Paulo, também na cidade de Belém, e a paróquia de São Judas Tadeu, também na cidade de Belém. Eis aí o Dom Mário de Miranda Vilas Boas. Ele daqui, depois do Congresso, ainda ficou um tempo, mas dois anos e meio depois, foi transferido como coadutor da Arquidiocese de Salvador da Bahia e ali coadutor com direito à sucessão. E ali trabalhou, portanto, ele seria o cardeal da Bahia, mas acontece que ali no trabalho, a sua saúde, não sei o motivo todo, o certo é que depois foi transferido logo para a diocese de João Pessoa. Foi para lá, João Pessoa, arcebispo de João Pessoa. Ele não ficou muito tempo, a saúde já estava debilitada. Com ele morava também um membro da sua família, duas irmãs dele, e ele veio a falecer em João Pessoa. Mas ficou realmente na história da Arquidiocese de Belém, famoso pelo congresso que ele orientou, dirigiu e presidiu. E depois, por todo o trabalho que ele fez de liturgia e nas paróquias, e os seus dotes intelectuais e de oratória que ele ficou assim conhecido. Dom Mário de Miranda Vilas Boas, o sexto arcebispo de Belém. Mário de Miranda Vilas, o sexto arcebispo de Belém.